Oh, vamos nos derrotar Oh, vamos nos derrotar Oh, vamos nos derrotar Derrotar Ah, vamos eliminar Ah, vamos eliminar Ah, vamos eliminar Ah, vamos eliminar Não perderemos dessa vez Cada um fórum vão ver Nos desejar, mas vamos permanecer Unidos para nos derrotar Em nosso espaço vão ter que lutar Perdemos antes, mas já passou Desistimos já, mas a luta só começou Percebemos seu medo e os vemos suar Vocês vão perder, melhor é nem apostar Não há o que falar de nós, não é nada Vamos, vamos nos derrotar Não há o que falar de nós, não é nada Vamos, vamos nos derrotar Vocês falam demais, mas ganhar que é bom jamais O melhor é parar antes de começar Essa escola cristal de reputação perfeita Nossa educação é a melhor e mais aceita Ouçam só esse som com muita atenção É uma estrela de cartas desabando no chão Vocês vão pro chão Não há o que falar de nós, não há o que falar de nós Vamos, Shadow Force Não há o que falar de nós Vamos, Shadow Force Atenção, nós vamos vencer a luz Saiu já, vamos derrotá-los Eu só se prepare que a derrota vira Vira já Vocês vão sair dessa jogada Saiam antes, saiam de virada Canter lote, é hora de saber Parar, parar já Vamos lá, dominar Nós podemos ganhar Vocês têm que parar Já os temos recuar Confiamos em nós Confiamos em nós Pois sabemos jogar Nós não vamos parar Quero tanto que isso tudo acabe Há muito mais a acontecer Antes que tudo isso acabe Vou descobrir o que fez Ela pode Ela chega Quem consegue Levar essa Será que ela Leva essa Ela pode Ela chega Quem é o líder Quem se deu mal Qual é a resposta Incorreta